Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do AquiNoticias.com, que está acontecendo aqui em Alegre, na feira, no caso, na Inova Capixaba, um dos maiores fóruns de tecnologia, sustentabilidade e inovação voltado para o agronegócio. Aqui em nossos estúdios estamos recebendo Patrícia Bourguignon e Armando Biondo. Armando Biondo, que é superintendente da FESC, que é a Fundação Espírito Santense de Tecnologia, e a Patrícia, que é gerente de projetos da Fundação. Muito bom dia a vocês, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos. Pronto. Ok, então, nesse contexto, já que estamos falando de tecnologia, a Fundação tem realizado alguns projetos aqui no Estado que têm contribuído para o desenvolvimento aqui não só da agricultura, mas também de outros setores que necessitam da tecnologia. Vou contar um pouco sobre o que é a FESC. A FESC hoje é uma fundação privada, sem lucrativo, de apoio à Universidade Federal do Santos, credenciada pelo MEC, Ministério da Tecnologia, CNPq, e também à toa, junto às outras ICT, como Instituto 5B da Biolicidade, Instituto Nacional da Bota Trânsica, a IMC, o Espírito Universitário. Então, é uma fundação que desenvolve projetos de ensino, pesquisa e interesse institucional voltando para a sociedade econômica do Estado. Entendi. Projeto de ensino e pesquisa, não é isso? Ensino, pesquisa e extensão. Ok. A sua pergunta é qual a atuação da fundação no âmbito... Isso. Daqui do Espírito Santo. Daqui do Espírito Santo. Então, como o professor Armando falou, nós somos uma fundação de apoio à Universidade Federal do Espírito Santo, onde ela tem um campus em São Mateus, em Vitória, em Goiabeiras, em Maruípe, e também aqui, em Alegre, também em Jerônimo Monteiro. Então, todo o Estado do Espírito Santo, a gente tem projetos voltados para todas as áreas de conhecimento. medicina, saúde, a parte agroindústria, economia, tecnologia, a parte ambiental, ou seja, social. Então, onde está a universidade, onde tem um projeto, nós estamos lá junto com ela. Entendi. Nós estamos em uma feira de inovação, e assim voltada para a agricultura. Dentro desses projetos que vocês têm desenvolvido, quais deles você pode citar? Aqui em Alegre tem algum? Quais deles você pode citar que são de destaque e que têm trazido resultados? Então, aqui em Alegre, a gente tem um projeto de fruticultura com o professor Moisés Ucolotto, que, inclusive, está até aqui fazendo uma exposição. E temos outros e outros projetos também voltados para a área da agricultura. Então, aqui a gente tem projetos de... Chama de barreirinhas, onde você planta água, você tem projetos voltados para a área madeireira, que são espécies nativas que as pessoas não consumem, não madeireira, que são fruticulturas, banana, goiaba, mamão, café, a parte do café, a pesquisa básica do café, desde a questão das análises de solo, até mesmo a qualidade do café na xícara. Então, todos os aspectos relacionados a economia agrária do Estado do Espírito Santo, onde tem pesquisa básica para que a gente possa fomentar a inovação, nós estamos juntos com esses processos. Entendi. Aí eu quero saber de vocês, assim, vocês estão falando muito a respeito de pesquisa, nesse campo. Quais são os desafios hoje, que, no caso, a Fundação tem enfrentado para implantar esses projetos aqui no Estado? Um dos nossos maiores desafios que a gente tem enfrentado nos últimos anos são diversos. Primeiro, o apoio institucional do próprio Estado, segundo a questão burocrática, mas nos últimos anos, em virtude da agricultura, e ser um também dos temas das ODSs da ONU também, é um fomento que até o próprio Ministério, até o próprio governo do Estado, tem praticado para isso. Os nossos maiores desafios, realmente, é botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, porque tem vários fatores. Então, para a gente poder ir para campo, por exemplo, coletar análise de solo, por exemplo. Então, tudo isso são entradas que a gente coloca quando a gente faz um planejamento, dependendo do escopo de planejamento do projeto. Entendi. Beleza. Só para situar o nosso internauta, nós estamos conversando com o superintendente da Fundação Espírito Santense de Tecnologia, o senhor Armando Biondo, e a gerente de projetos da Fundação, Patrícia Bouguignon. Nós estamos falando um pouco a respeito de projetos que estão sendo implementados no Espírito Santo, voltado para a área de agricultura, agronegócio e diversos outros setores que diz respeito ao Estado. Para você, Patrícia, nós estamos aqui, você agora há pouco falou das ODSs, e o tema clima tem sido muito abordado não só no campo estadual, mas também no cenário mundial. Inclusive, o governo federal tem levantado essa bandeira, tem ido para o exterior conversar. Temos compromissos. Exatamente, compromissos, exatamente. Como é que a Fundação, uma vez que está voltada para a área de pesquisa, implantação de projetos, ela tem se comportado, tem visto, tem pensado nessa questão clima e agricultura? Então, recentemente, nós fomos convidados para participar de um projeto junto ao Ministério da Agricultura relacionado ao selo verde. O que é o selo verde? São selos de alimentos que a gente vai ter que trabalhar estudos para poder minimizar a emissão de carbono nas atmosférias. Então, eu estou falando de milho, de soja, de café, de leite, de toda a matriz econômica que a gente tem voltada para a questão de alimentos, seja na parte agrária, seja também na parte pecuária. A gente vai começar esse projeto ano que vem. Então, como você mesmo falou, aqui é uma feira de inovação. não existe inovação sem pesquisa e não existe inovação sem uma problemática. Então, você leva para dentro da academia aquilo que a gente não consegue desenvolver já no âmbito tecnológico, que é a pesquisa básica, para virar uma tecnologia, para a gente fazer testes, para depois virar uma inovação. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, entendeu? Respondeu sim, com certeza. E também a gente está trabalhando nas questões relacionadas à Mata Atlântica, porque aqui a gente tem o bioma da Mata Atlântica no Espírito Santo. Então, a gente também tem um projeto, que é o Centro de Desenvolvimento Florestal, que ele está sediado em dois grandes pilares. Um deles, inclusive, é aqui em Alegre, na região do Caparaó, cujo nosso objetivo é estar trabalhando a questão da ecofloresta, entre a agricultura e floresta. Como é que funciona essa questão da ecofloresta? Detalhes assim? Então, tem muitas coisas. Por exemplo, eu acabei de falar do madeireiro e não madeireiro. Sim. Certo? Por exemplo, um palmito, que agora eu não me lembro o nome dele técnico, que é uma espécie nativa da Mata Atlântica. Quando a gente planta isso dentro de uma propriedade rural, por exemplo, a gente consegue proporcionar o crescimento de uma árvore que vai minimizar a emissão de carbono verde na atmosfera e concomitantemente gerar renda para aquela família, seja através do açaí. Obrigada, Vanessa. Estou com as minhas assessoras aqui. Vanessa e Sabrina. Palmito Jussara. Isso mesmo. Entendi. Para você, nesse caso, a Fundação tem fomentado essas pesquisas aqui no Estado. Quais são os próximos passos para o próximo ano, próximo semestre? O que a Fundação tem pensado em nível de pesquisa e desenvolvimento aqui no Estado? Eu tenho pensado muito nesse aspecto, trazendo muito para o escritório de renome o expertise no assunto na independência das áreas para desenvolver esses projetos. A gente precisa de uma obra qualificada. A universidade é um berço disso aí. As instituições do Estado têm várias instituições. Uma hora que a gente pode aproveitar os seus pesquisadores e ingressar nessa frente de ecofloresco, a parte que você falou. E a gente também está apoiando a Prefeitura de Alegre no polo de inovação, que os nossos objetivos é a gente tornar aqui a região do Caparaó um polo de inovação de referência também para o nosso Estado esgotado para o agronegócio. Entendi. Dentro dessa iniciativa de tornar Alegre um dos polos de inovação, já tem alguma ação sendo desenvolvida? Quais são essas ações? Tem sim. A Prefeitura de Alegre, inclusive o prefeito ontem, Nihô, comentou lá dentro do ônibus de inovação. Inclusive agora às 10 horas já vai ter uma reunião com o Sebrae para a gente começar a mapear esses eixos econômicos, esses expertise que a gente tem aqui dentro do Caparaó, da região do Caparaó, para que a gente possa trabalhar essas questões. Então, ou seja, existe uma necessidade no mercado e lá na ponta existe a universidade para poder trabalhar essas questões e torná-la aqui, desenvolver startups junto aos universitários que aqui residem, né? Sim. Enfim. Vocês estão falando muito a respeito de iniciativas e tal. Tem alguma, assim, que vocês, assim, poxa, essa iniciativa aqui já nos trouxe frutos, né? Premiações, algo nesse sentido já? Ou vocês ainda estão trabalhando? Existem várias premiações. Tá. No âmbito da agricultura, a maior premiação é quando você tem uma nova cultivar. Então, os projetos de pesquisa que a gente tem na universidade, apoiados, tem vários registros de cultivar. O que é uma cultivar? Uma nova espécie estudada de café que reside à praga, uma nova espécie que reside à temperatura, entendeu? Entendi. Então, esse é melhoramento genético, essas coisas que acontecem dentro dos laboratórios da universidade, de alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorados que são apoiados por nós pela fundação. Então, isso aí você já... Já temos vários. Já temos vários. Temos vários premiações, destaques, patentes, voltados mais para as questões tecnológicas, a universidade tem muitas. Então, essas questões de premiações são diversas, desde uma premiação, uma apresentação de um trabalho em um congresso, até mesmo esses registros que são de eternos. Entendi. Estamos conversando com os representantes da Fundação Espírito Santense de Tecnologia, a gestora de projetos, a Patrícia Bourguignon e o superintendente Fernando Armando Biondo. E nós estamos batendo um papo a respeito da inovação aqui no Estado, porque a Fundação tem fomentado isso aqui no Estado. E nós estamos batendo um papo a respeito desse assunto. E nós já estamos finalizando. Mas, antes de finalizar, eu queria abrir para que vocês pudessem fazer as considerações finais e falassem um pouco para a gente quem tem interesse em estar mais próximo da Fundação, o que é que tem que se fazer, quais são os processos. Aí eu franquio para os dois. Eu falo ou você fala, Chefe? Eu vou começar a desentender. Bom, a primeira pessoa tem que ter a ideia, tem que ter a despertice daquilo que ele quer desenvolver, daquilo que ele quer realizar e aqui transformar em um projeto que pode ser agregado a valores, ao Estado e à sociedade. Entendi. Bom, eu falo o seguinte, todos nós que estamos inseridos dentro da graduação, seja ela privada ou seja ela particular, eu falo para o público de vocês que estão aqui me ouvindo, a gente pode atuar junto com eles nas parcerias de editais, de projetos, NPQ, CAPS, FINEP, tem uma imensidão de oportunidades de editais voltados para a área de cultura, esporte, lazer, educação, também na área da agricultura, de inovação. Então, existe uma diversas gamas de editais que estão aí no mercado. E muitas vezes, o estudante ou o professor da universidade, eles têm essa vontade e não sabem como. Então, eles podem entrar em contato com a gente. eles podem entrar em contato através do nosso canal de comunicação da FESC, que é www.fest.org.br. Lá tem todos os nossos contatos e lá eles conseguem entrar em contato diretamente com a nossa equipe que vai estar atuando. E, inclusive, aqui em Alegre nós temos dois institutos de pesquisa, se eu não me engano. Sim, aqui a gente tem a UFES, que é a Universidade Federal, e a gente tem o Instituto Federal de Alegre, que são os IFES. É o IFES. Então, é um campo muito vasto, né? Sim. E vocês podem contribuir muito nesse sentido. Podemos, sim. Tá bom, então. Resumindo, assim, tem a ideia, nos procura que nós vamos ajudar a gerenciar e desenvolver o seu projeto. Além disso, também tem os nossos editais, né, Vanessa, né, Sabrina, que a gente está atuando aí no recrutamento de profissionais para trabalharmos em projetos de pesquisa em apoio ao Instituto Chico Mendes, do ICMBio, né? Então, biólogos, né? Então, a gente vai começar aí a colocar alguns editais. Então, fique de olho lá no nosso site que vai ter uma oportunidade de pesquisa caso vocês queiram atuar com a gente. Show! Beleza! Então, é isso. Nós estamos finalizando a mais uma edição do Aqui Pode, podcast do Aqui Notícias.com. Nós recebemos em nossos estúdios aqui os representantes da Fundação Espírito Santense de Tecnologia e até a próxima. Voltamos a qualquer momento. Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Um abraço e até a próxima.